Doutora Cristina, continua sendo a ação judicial a única forma de resolver os conflitos entre empresa e empregado? Professor, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de se resolver conflitos trabalhistas através da arbitragem. Então, essa cláusula arbitral pode ser inserida no contrato de trabalho mediante mútuo acordo entre as partes e especialmente para aqueles empregados que possuem curso superior e que recebem salário superior a duas vezes o teto de benefício da Previdência Social, que são R$ 11.062,62. Esses empregados podem, através de acordo individual com o empregador, instituir esta cláusula. Então, agora nós temos a Justiça do Trabalho e a cláusula arbitral, que era uma grande expectativa dos empresários. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL